Olá pessoal, boa tarde! Mais um vídeo para vocês aí, uma dica aí de parte de freio aí, beleza? Essa válvula aqui ó, é uma válvula de descarga rápida, correto? Ela alimenta as piquinhas dianteiras aqui ó, né? Ó, vem o ar lá quando pisa e tal, daí sai para a roda de lá e aqui sai para a roda de cá, beleza? O cliente estava ligando aqui, cheguei no caminhão dele que estava com vazamento quando pisava no ar, ou no freio quer dizer, aí estava vazando aqui ó, na parte de baixo aqui ó, vem aqui na descarga dela, beleza? Aqui a gente tem que fazer a troca do reparo ou trocar a válvula, para isso tem que desmontar a carcassinha para ver como é que tá, beleza? Aqui é um Volvo, como vocês estão vendo aí ó, beleza? Ó, é um Volvinho. O Demir, pisa no freio lá, fazendo um favor. Pisa no freio ele, fazendo um favor. Pisa no freio ele, fazendo um favor. Aí ó, esse aí é o probleminha que ele tem aqui no caminhão dele, beleza? Aí ó, a hora que a gente corrigir, a gente vai mostrar a parte 2 do vídeo aí, valeu galera? Beleza? Então pessoal, é, a válvula aqui do caminhão que estava aqui, a que estava com problema, a gente resolveu trocar, substituir pela uma nova, ok? Aqui está a válvula nova, ó.